E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Toriais e eu vou mostrar para você aqui como que você faz para ocultar as notificações do WhatsApp na tela de bloqueio do seu celular. Quando o celular está bloqueado, aquelas mensagens do WhatsApp chegam ali, então você não quer que chegue ali mais, não apareça, porque algum curioso pode ficar vendo. Vou mostrar para você como desativar ali. Se gostar, se inscreva no canal e deixe seu like também. Então bora para o nosso vídeo. Bom, então para você tirar as notificações do WhatsApp na tela de bloqueio, faz o seguinte aqui, vamos abrir aqui o celular, vou procurar pelas configurações do celular, config, está vendo? Então dá um clique aqui na engrenagem e aqui você vai rolar para baixo e vai procurar por aplicativos ou apps, ou todos os apps. No meu caso é aplicativo, é onde o aplicativo seu está instalado. Então, no meu caso está aqui, aplicativos, você vai localizar essa parte e aqui vai carregar todos os aplicativos e aqui, depois que carregar, você vai localizar pelo WhatsApp. Pronto, depois que carrega aqui, você vai procurar pelo WhatsApp, está em ordem alfabética, então vamos lá embaixo, vai ser uma das últimas opções, lá no W. Está aqui, então dá um clique em cima do WhatsApp, aguarda. Nessa tela você vai procurar pela opção aqui de notificações, não clique em cima do WhatsApp. Pronto, aqui é o seguinte, então aqui você tem tela de bloqueio, está vendo? Selo e pop-up. Mas aqui embaixo tem notificações na tela de bloqueio, está vendo? Para você continuar recebendo. Então é fácil, é só clicar aqui e ocultar. Quando você clicar em ocultar, pronto, não vai ser mostrado mais na tela do seu celular, na tela de bloqueio. Essas opções, está bom? Bom, nosso vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se você ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo e também convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.